Dia 25 da viagem, dia 12 de dezembro Que história é essa de hospedagem gratuita? Eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre essa hospedagem que eu tô hoje, que é pra ver no escrito Na verdade eu fiquei aqui de graça um dia e eu gostei tanto que eu resolvi ficar hoje de novo Essa hospedagem, ela tá num programa de uma empresa chamada Oyadu Essa empresa Oyadu basicamente ela conecta pessoas que tem algum tipo de influência Sobre um assunto, que no caso é o Japão, com hospedagens E você vai falar assim, ah, então precisa ser muito influente Não, não precisa Você precisa ter apenas mil seguidores, mas não quer dizer que as suas aplicações serão aceitas É estilo um couchsurfing, é estilo um house sitting, que eu explico lá no curso Que é você se candidatar pra oportunidades de hospedagem gratuita Só que, nesse caso, são hotéis e não casas nem sofás de ninguém Eu sempre tive muito medo de fazer um tipo de parceria em que eu não sei qual é a qualidade do serviço, do local Não sei se eu vou gostar Então eu tava com um super pé atrás de me candidatar pra essas vagas Porque eu falei, vai que eu não gosto da hospedagem Porque eu não vou fazer review bom se eu não gostar Mas, boas notícias Eu adorei essa hospedagem, adorei, adorei, adorei tanto Que eu já até me candidatei pra outras hospedagens dessa rede que tem aqui no Japão Ela não tem só em Kyoto Ela tem em Asakusa E ela também tem em Hawamatsu-chô Em Tóquio mesmo, tá? E é uma rede que ela tem um conceito de mangá Então você vê que tudo é super desenhado Todas as paredes são desenhadas Os quartos são todos desenhados As pilastras, o carpete É tudo desenhado, gente Então eu achei muito, muito bacana E além dessa ideia do conceito do mangá Ela é super high-tech Todo o check-in é feito com máquina automática Mas também tem os atendentes aqui Então a recepção é 24 horas O que às vezes é muito difícil achar a recepção 24 horas Ela também tem amenidades Então você tem a parte de roupa de dormir Você tem ali escova de dente Você tem suripa Tudo aqui na recepção você pode pegar Fora isso, aqui na área compartilhada Tem as mesas de trabalho que são super bem equipadas Que elas têm 4 tomadas e 4 USBs Uma saindo pra cada lado E foi muito bom ter calhado De eu ter essa necessidade de trabalhar mais Nesse momento em que eu fiquei aqui Porque a infraestrutura pra trabalhar aqui Foi muito boa Então uma cadeira confortável É uma mesa que eu consegui ficar aqui Sem me preocupar que tá cheio Que eu tô atrapalhando as outras pessoas Olha, foi muito bom Tem aqui a área da varanda Tem os locais de descanso Tem uma área ali só Cheia de mandar e poltrona Pra você sentar e ficar lendo Tem uma mesa principal ali Tipo um balcãozinho O que também serve pra você comer, né? Se você quiser fazer alguma refeição E ali tem uma área onde tem Máquina de café E esse café é aquele café moído na hora Tem máquina de água quente Filtro de água Tem máquina de gelo Tem microondas Forno elétrico E de manhã Eles oferecem café da manhã Na verdade é assim Eles botam uma cesta de pão É um pão com chocolate Mas não é doce 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 Acabou Então quem acorda muito tarde Nessas horas dança Fora isso Tem uma área aqui de Coimlandro E tem três ou quatro máquinas De cada De lavar e de secar E tem também uma de Dohan Bike Aqui dentro Então essa é a área da recepção É a área compartilhada Achei muito bom Tem TV Ah, eles também estão passando O jogo da Copa E aí já tem até um aviso ali na recepção Que durante o jogo da Copa É uma área aberta Então outras pessoas de fora Podem vir pra cá também E lembra que eu falei Que era muito tecnológica Não é só o check-in Que é tecnológico não O bag de keeper Ou seja A possibilidade de você deixar Sua bagatinha aqui Depois que você faz o check-out Ou antes de você fazer o check-in É tudo tecnológico Você só ativa com o seu IC card E você bota na portinha E ele guarda lá dentro Quando você volta Você bota o seu IC card E ele devolve Fantástico Só que fora essa parte De você guardar assim Os itens Se você quiser deixar uma mala grande Eles tem uma área reservada Que você pode prender Com um cadeado Que já tá tudo ali Você configura esse aí e tal E fica aqui E você faz tudo sozinho Você não precisa de atendente pra nada Mas mesmo assim Tem atendente na recepção Nesse plano Da hospedagem gratuita Com parceria da Oiadu E o Tavenos Kyoto Eles ainda oferecem Dois drinks E um snack E eles ainda deram nessa promoção Um dia de One Day Pass Do ônibus de Kyoto Aquele que custa 700 ienes Eles também vendem aqui Então se você Porventura se hospedar aqui Você também pode comprar Diretamente na recepção Não precisa comprar Na estação Fora isso Pra quem é do Japão Essa hospedagem Ela tá dentro Do programa de incentivo Nacional Da viagem Então as tarifas Pra quem mora no Japão São 50% mais baratas Do que o normal O que também é muito bom Ela fica bem localizada Ela fica na estação Kaoramachi Gojo Que é muito perto Da Shijo Kaoramachi Que eu sempre falo Que é uma das melhores regiões Pra você se hospedar em Kyoto Porque tem muito comércio Muito restaurante Uma abundância de transporte Também muito grande Então eu acabei escolhendo ela Não apenas Porque ela tava no programa Mas porque ela tava bem localizada Também foi bom Porque ela até falou assim Ah o quarto não é muito grande E tudo mais Mas eu espero que você goste Eu falei Nossa não é grande Mas caramba Deu pra estender o tapetinho Fazer meu yoga Sem nenhum problema O que já é muito bom E muito difícil Às vezes a gente encontrar Um lugar que você consiga Estender um tapetinho de yoga E fazer sem ter que se preocupar Que tá batendo a mão na parede Que tá batendo a mão no teto Que é um pouco difícil Então aqui foi super tranquilo O quarto é equipado com mesinha Bastante tomada Cabo USB pra você se conectar Tem TV também Mas eu nem liguei Aquecedor e ar-condicionado Pra ficar sem critério Dentro do banheiro É aquele box tradicional japonês Tem sabonete Condicionador Shampoo Tudo disponível E também secador Disponível dentro do banheiro Aquele padrão japonês De sempre De hospedagem Todo acesso aqui é feito por cartão Então pra acessar aqui o terceiro andar Você não precisa de cartão Você só entra e digita o número 3 Mas pra acessar o seu andar É só você chegar no elevador E aproximar o cartão do sensor Que ele já vai ativar o seu andar certinho A mesma coisa acontece pra entrar no quarto Só aproximar o cartão Uma coisa muito legal É que na saída desse hotel Você já tem uma porta pro 7-eleven Então é muito prático mesmo Pra quem pretende passar uma temporada maior Esse tipo de coisa Facilita a vida Aqui na frente também Tem um fresco Que é uma rede de supermercado Então pra quem quer ficar um tempo a mais Também é excelente E aí é isso né Gente hoje eu sentei pra trabalhar Pra vocês terem ideia Eu sentei pra trabalhar E daqui eu não saí Eu levantei duas vezes Uma pra ir embaixo Comprar o almoço no 7-eleven E a segunda pra vir aqui Pedir uma pizza Que eles também tem Ah é de 6 às 23 Eles tem Como se fosse um Não é um bar Não tem um bar assim Mas você pode ir pedir algumas coisas aqui Então tem algumas bebidas E aí eu aproveitei o voucher que eu ganhei Então eu experimentei a cerveja de Kyoto Experimentei dois tipos Tinha um que era O que ela falou que todo mundo mais pede O outro que é um que é desses Mais forte E um que é o mais fraquinho Então eu pedi o mais pedido Que é o tradicional E o mais fraquinho E pra variar o gosto E do mais fraquinho Eu não gosto muito daquele gosto Forte da cerveja não Então amanhã eu faço o check-out daqui Mas eu só conto mais detalhes amanhã Tô ficando por aqui Eu ia assumir pra vocês Bye bye Até amanhã Tchau né Tchau né